Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. O Coisa Boa é a sua companhia nesse espaço feminino e no nosso tema família. Vai ser muito legal ficar pertinho com você para a gente papiar, curtir aqui um artesanato tudo de bom. Então, seja muito bem-vinda. Eu sou Márcia Costa e com a gente a Andréia Carvalho, artesã, que vai fazer hoje para a gente uma pasta porta-documentos. Olha, o Super Bruno já está preparadíssimo para fazer um take aí das peças da Andréia. Andréia, você trabalha com papel, com todo tipo de encadernamento, encadernação, enfim. Trabalho com encadernação e cartonagem, né? São peças feitas com papelão, a base de papelão roller. Com revestimento de tecido. Essa, eu vou até pegar aqui para você de casa ver. Olha só essa maleta aqui. As nossas convidadas ficaram apaixonadas. Mas eu já vou logo dizendo que eu também. Olha isso, gostei que é uma última. E você vai, então... Nossa, está bonita. Está bonita, né? Muito bem feita e muito legal para você... Eu acho até que pode ser um item decorativo, né? Sim, a gente usa muito para decoração de festa ou de quarto, de ambiente. Toda forrada. Olha o acabamento, gente. O acabamento está assim de primeira qualidade. Jordã, está trazendo aqui essa... Essa é a Baby. A Baby. A gente usa muito para lembrar assim a diferente. Letícia, sua mala está aqui, Letícia. A mala da Letícia. Ah, meu Deus. Vai me olhar, Lezevedo. Essa não é a mala da Letícia? Essa é a Letícia, mas a grande que eu já tenho. Eu sou a grande. Oh, gente, eu sabia que ia aproveitar. Sabia. Andréia, muito legal você estar aqui com a gente. Já, já eu volto aí com você. Ok. O super Bruno está dando ali os takes para você de casa estar conferindo e curtindo, porque já, já a Andréia vai estar ajudando a gente a curtir aí, a pensar na possibilidade dessa pasta, porta, documentos. Com a gente as meninas lindas, maravilhosas, Mônica Abreu, nossa psicóloga, Ivânia Guatmosi, psicopedagoga. Quer dizer, meninas, hoje eu quero pensar com vocês e com o pessoal de casa sobre uma pauta dentro desse tema família, que é uma pauta muito legal e interessante. Mulheres que optaram, elas fizeram aquela opção. Elas acham isso muito legal, elas estão felizes com essa decisão de cuidar do lar e dos filhos. Legal, né? Muito bom. Mônica, obrigada por você estar aqui. Ivânia, obrigada por você estar aqui. Sempre um prazer. Quer dizer, nossa. Essa decisão, muitas vezes, Mônica, ela é vista assim com uma certa... Um olhar meio que... Eu vou usar a palavra, mas talvez nem seja essa, não sei, mas... Um olhar meio que de demérito, né? Aquele olhar assim, como... Como se esse lugar do cuidar da casa, essa opção e decisão de... Quero ficar cuidando da minha casa, quero cuidar da minha casa, quero cuidar do meu marido, quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da administração da minha casa. É isso que eu quero fazer. Como se esse lugar fosse um lugar menor? Eu acho que às vezes o olhar é um pouco esse pra essa mulher. Mas, ela que está decidida e convicta, não pode ficar... De jeito nenhum. Preocupada com isso. É por aí? É por aí, com certeza. Eu tive um tempo que eu trabalhei em escola e, realmente, você vê a mãe que se dedica aos filhos, que escolhe isso. As crianças têm um outro comportamento impressionante. Legal. Porque você vê que ela está ali dedicada, ela está com um olhar de amor, de limite para o filho, de carinho. E que uma criança que, às vezes, não tem a mãe, ele falta algumas coisas. E aí, tem outros probleminhas. Eu acho que a mulher que assume isso... Porque, de qualquer forma, a mulher é o esteio da casa. Ela é aquele equilíbrio. De qualquer forma, trabalhando ou não, fora de casa. Mas você escolher estar em casa, eu acho que é lindo, assim. Se assumir, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, que eu acho que é o bem maior que uma pessoa pode ter. Essa opção, Vânia, ela é muito... Assim, muitas vezes, ela não é tomada. Porque essa mulher, ela até quer essa decisão, ela quer essa opção. Ela sonha, às vezes, né? Ela gostaria disso. Mas aí ela fica, mas eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou ser valorizada, eu não vou ser respeitada. Ninguém vai achar... Vão achar que eu não estou fazendo nada. Não, é muito bacana, né? Quando a mulher decide por uma sensibilidade íntima, interior dela, né? Quando ela não está sendo influenciada pelo marido. Porque, às vezes, o marido, ah, não, é melhor que tu fique em casa. Então, ela acha que ela está sendo decidida em tomar essa... Quer dizer, em fazer essa escolha, obrigada, né? Mas, na verdade, ela foi induzida um pouco. Então, às vezes, depois dessa decisão, ela se depara por uns momentos de... De, não vou dizer depressão logo, mas de, poxa, indecisão. Por que que eu fui fazer isso? Eu gostaria de retomar. E é importante, assim, que ela se sinta à vontade para retomar, né? E eu acho fantástico a mulher que toma essa decisão. Eu acho que ela é corajosa. Eu acho que ela está enfrentando, realmente, como foi falado, né? Essa questão... É porque essa opção que, de repente, ela pode ter tido de... Não, eu quero trabalhar fora, eu quero ter uma carreira, eu quero... Enfim, essa decisão, ela precisa de coragem. Mas, a decisão de, eu quero ficar em casa, eu faço a opção de ficar em casa, porque eu quero, porque eu sou feliz optando por isso. É. Eu sou feliz optando por esse lugar de esposa, de mãe, de administradora da minha casa. Eu sou feliz ocupando... É também um lugar que precisa de coragem para a senhora. Com certeza, hein? Os dois, né? E ela está trabalhando, né, Mônica? Com certeza. É um trabalho tão digno quanto qualquer outro, né? Porque ela está lidando com aquilo que há de mais precioso, que é o teu lar, que é a tua família. É, é uma coisa muito natural lá fora, né? Na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, as mulheres, elas cuidam da casa. É. Elas cuidam das crianças, levam para a escola, pegam... Não tem terceiras pessoas para fazer isso, elas têm que dar conta disso. E elas são honradas por isso. Valorizadas. Eu acho que o que acontece muito, às vezes, a mulher brasileira, ela fica muito em casa e ela esquece dela. Esse lugar de mulher é que não pode ser esquecido. Ela se abandonar, deixar de cuidar dela, deixar de se amar, de fazer coisas que ela gosta, porque está em casa sendo sugada. Então, acho que é meio que ela observar o andar das coisas, o ritmo que ela está levando. A forma como ela está sendo. E aí que fica perigoso. Ou seja, ela tem que ser feliz em casa, se é a opção dela. Ela tem que ser feliz no trabalho, mas ela não pode esquecer dela. Porque ela é mulher, não é? Mãe. Ela é uma mulher em primeiro lugar. Primeiro lugar. Ela é uma pessoa. Exatamente. Aí sim, aí ela é esposa, mãe. Isso. E daí por diante tem esses papéis. Você está percebendo como é legal a gente pensar sobre isso com você? A ideia aqui não é desvalorizar quem decidiu trabalhar fora e nem dizer que esse não é o lugar que é apropriado para você. Até porque nós não estamos nem em nenhum momento aqui na arrogância de dizer para você o que você tem que fazer. Aqui a nossa ideia é assim, pensar sobre aquelas mulheres que optaram, que fizeram a sua opção. Sou feliz e opto, decido cuidar da minha casa. A gente quer valorizar essas mulheres. A gente quer aqui honrá-las, sabe? Estar aqui com elas e prestigiando e dizendo, a gente entende a tua escolha. E a gente quer pensar isso com você, dialogar sobre isso. Nem tirando o lugar de uma e de outra, desvalorizando um papel e outro, não é nada disso. A ideia aqui é pensar mesmo nesse lugar de opção que você fez. Bom, no programa de hoje a gente quer continuar orando com você. E eu tenho aqui alguns pedidos de oração que a gente começou essa semana a fazer aqui um movimento de orar com você e por você. Orar com você porque você tem uma oração tão poderosa e ouvida por Deus, tanto quanto qualquer um de nós aqui. Nós somos ouvidos, você também. Então a gente ora com você e por você. A nossa oração não é melhor, ela não é mais ouvida, não é nada disso. Sua oração também é ouvida. Mas a gente precisa estar junto nisso. E aí a gente está lado a lado contigo, ok? Aqui eu não vou citar os nomes porque a sua fé não está baseada nisso, em o seu nome ser citado ou não. A sua fé está na certeza de que você tem um Deus que sabe todas as coisas. Então, eu quero pensar com você no texto de Jesus, quando lá no início da semana a gente pensou no texto de João. E ali Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a tua direção. Eu sou a tua direção, eu sou o único caminho. Não existe, às vezes a gente vai de um lado, vai para o outro, mas a única direção é Jesus. Eu sou a verdade, a verdade sobre Deus, ela está em Jesus. As pessoas inventam tantas coisas sobre Deus porque não se aproximam da palavra revelada de Deus para conhecer o próprio Deus. Aí supõem, tiram suposições, falam do que acham e muitas vezes as outras pessoas, para manipular você, contam com que você não saiba nada sobre Deus. Para que o que elas estão dizendo de equivocado sobre Deus prevaleça. Jesus é a verdade sobre Deus, então ao invés de escutar qualquer coisa, vá à palavra dele e entenda quem meu Deus é. Está na palavra de Deus quem Deus é. Ele não é, ele não tem amor, ele é o próprio amor, ele é a sua cura. E essa é a verdade sobre Deus. Jesus falou também que ele é a vida. E quando Jesus está colocando esse lugar como eu sou a sua vida, ele está dizendo assim, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o suficiente para você. É tão legal quando a gente para para pensar que às vezes a gente tira o foco de coisas importantes e começa a ficar concentrado em coisas inúteis e perdendo tempo, se desgastando. É tão legal quando a gente acorda para ver que, peraí, Jesus é a minha vida. E essa vida é a vida que eu quero, porque a vida é eterna. Ela não é só essa vida passageira, de uma beleza estética, de superficialidades. Ela é a vida que vai ser eterna, que vai ser para sempre. E quando a gente coloca os nossos olhos focados nisso, quando Jesus disse, eu sou a vida, a gente começa a parar de ficar fixado em bobagem. É, a gente para de ficar dando valor a coisa que não tem a menor importância. Aquele título, aquele lugar, aquele papel, aquela importância, aquele aplauso. Não, isso tudo... Você não ficou chateado com aquela situação? Falando, não. Ué, você liberou fácil o perdão? Foi. Por quê? Porque eu estou focado na minha vida, que é Jesus, que é a vida eterna. Porque isso aqui tudo vai passar. Aí você é mais suave. Aí você é mais tranquila, você é mais leve, porque você sabe que o que importa mesmo é perdoar logo, é amar, é viver aqui nessa terra com esse foco, ó, Jesus é a minha vida eterna. Essa é a vida suficiente, porque tudo se desgasta, tudo perde seu valor, tudo envelhece. A gente já nasce envelhecendo, mas a vida aqui é para sempre, é Jesus. Por isso é que a gente vai orar esse texto. Nele estava a vida e essa é a luz, é a luz, é a direção que você precisa, é o foco que você precisa ter. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos, nós te agradecemos porque cremos que em ti há o nosso foco. Tu és a vida que realmente importa. Sabe, Jesus, a vida de descanso, a vida curada, a vida restaurada. Senhor, nós não queremos ficar perdendo o nosso tempo, nossas energias, nossas forças em coisas que não merecem a nossa atenção, que não merecem a nossa concentração, que não merecem nenhum tipo de investimento de energia. Nós queremos colocar o nosso olhar em ti, que é a nossa vida. Sabe, Deus, às vezes a gente amanhece e começa a brigar com um, começa a brigar com o outro, começa a perder força aqui, força ali, começa a se desgastar lá e aqui. E achando que tudo isso faz diferença, que entrar numa guerra com alguém vai fazer a diferença, vai adiantar alguma coisa. Às vezes a gente amanhece tão ansioso, Senhor, e acha que a ansiedade vai levar a gente para algum lugar, não leva a gente para lugar nenhum, Senhor. E nós temos agora tido essa revelação através da tua palavra, quando tu nos aponta que tu és a única coisa que importa, tu és a nossa vida. A vida que é luz, que é clareza, que nos faz ficar focados no que realmente importa. Senhor, hoje, que seja um dia, Senhor, em que nós possamos estar meditando nisso, crescendo nessa revelação e nos desgrudando de tudo que é inútil e nos desapegando de tudo que não serve mais. E que hoje seja um dia de mais perdão, de mais amor, de mais acolhimento, porque é disso tudo que somos supridos por ti. E é isso que importa na nossa vida eterna, Senhor. Que hoje seja esse dia, dessa libertação, um dia mais suave, mais leve, no nome de Jesus. Amém. Amém. As vezes a gente quer tanto a nossa cura, né, a cura física, a cura de uma doença, de uma enfermidade, e as vezes a gente deixa de perceber que ela começa assim. Ela começa entendendo e tendo esse conhecimento de que perdoando mais, amando mais, a gente vive a origem da nossa verdadeira cura. Aí quando, de repente, quando a gente acorda, o nosso corpo está curado. Por quê? Porque o teu espírito trouxe um entendimento para as tuas emoções, para a tua mente, para os teus pensamentos, que gerou ao teu corpo a cura física que você tanto queria. A gente pensa às vezes que a cura só é na carne, né, mas ela tem um desdobramento, uma origem lá dentro, no nosso coração. Foca na vida eterna, foca na vida que realmente vai fazer a diferença, que vai durar para sempre. A gente volta já depois do intervalo. Voltando com o nosso espaço feminino, nesse tema família tem um quadro bem interessante, Coisas de Mulher. Dá uma olhadinha. Olá, eu sou Maria Angélica, a design de figurinos de dança da Miss Dance, e estou aqui hoje para dar mais uma dica no Coisas de Mulher. Hoje vamos falar de tchutchu. Você já ouviu esse nome? Tchutchu. Tchutchu bandeja, tchutchu romântico, tchutchu prato, tchutchu pancake. A roupa típica da bailarina clássica. Como esse aqui, que é um tchutchu feito para balés de repertório ou temática livre. Com essa saia bem armada, que deixa à vista as pernas da bailarina, para ela mostrar toda a sua técnica e destreza. Agora, um outro tchutchu, que é esse daqui, que serve para balé de repertório, especificamente o corsário, onde tem uma temática oriental. Portanto, a bandeja é separada do corpete. Não há mais o corpete, e sim uma barriguinha de fora, como se fosse uma odalisca. A bandeja, que deixa as pernas livres, para a bailarina mostrar a técnica, e o top separado. E para finalizar a nossa dica de hoje, temos aqui mais um tchutchu. Todo verde, que pode servir para a esmeralda, lá esmeralda do balé Don Quixote. É um figurino muito rico, muito elaborado, todo matizado, ricamente bordado, com cristais Swarovski e pedraria. Todo cheio de detalhes também, o corpo espartilhado, enveludo. Muito bonito. Espero que você tenha gostado. Até a próxima dica do Coisas de Mulher. Parabéns aí, a Maria Angélica, por nos mostrar essas lindas peças. O tchutchu, né? Tchutchu. Tchutchu. Oh, meu Deus, que coisa boa, linda, maravilhosa. Tchutchu do balé. Olha, eu quero começar com vocês, no tema família, a pauta sobre mulheres que optaram... Elas fizeram essa opção, elas fizeram e tomaram essa decisão de cuidar do lar e dos filhos. Com as nossas queridas amigas, Mônica Abreu, psicóloga, e Vânia Guatimozin, psicopedagoga. Meninas, essa opção, como a gente colocou, né? É que a gente quer hoje dialogar com essa mulher sobre essa opção, sobre essa decisão. E muitas vezes ela fica naquela de... um pouco entristecida, porque essa decisão e essa escolha dela não é muito bem vista, não é muito bem acolhida. E, Mônica, você citou no primeiro bloco, Vânia falou também muito bem. No primeiro bloco você colocou, Mônica, que a questão, muitas vezes, é um pouco cultural a respeito desse olhar dos outros para essa mulher, né? Exatamente. Então, eu acho que depois que veio a questão da liberação da mulher, que ela tem que trabalhar, que ela tem que se envolver em outras áreas, eu acho que começou um peso em cima dela, porque ela acumulou tarefas que o homem não tem. Ou seja, além de trabalhar, de ser uma profissional, ser mãe, ser dona de casa, ser mulher, ser esposa, então ela acumulou coisas. Então, é como se ela... a pessoa que escolhe, ela fala, não, eu quero esse papel para mim, porque eu quero dar conta da minha família, dos meus filhos. Eu acho que é uma escolha que deve ser consciente, que deve ser respeitada. E, principalmente, essa mulher tem que perceber o seguinte, ela não é uma coisa que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela é um ser humano sensível, é um ser humano completo e que ela tem que respeitar isso. Os filhos vão honrá-la, se ela também se honrar, se amar, se valorizar, estar nesse lugar de mãe, de administradora do lar, de transmitir amor, sensibilidade. Eu acho que esse lugar não pode ser abandonado, não pode ser esquecido. Você está falando isso, eu estou pensando assim, é que ela é um pouco médica, ela é um pouco engenheira, ela é um pouco técnica de alguma coisa, ou de futebol, ou de... Ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela tem várias profissões, né? Exatamente, acho que a mulher, ela tem... É multi, né? É multi-facetada. Agora, eu vejo, assim, que a gente deve colocar também, a questão daquelas mulheres que optaram temporariamente, né? Elas vão ficar um tempo em casa com seus filhos e vão retornar ao trabalho. E é importante que aquelas mulheres que optaram por ficar em casa com seus filhos e querem voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho, que elas se mantenham atualizadas, para que depois também não sofra com essa volta, né? Então, assim, tem aquelas mulheres que decidiram definitivamente, tem aquelas que decidiram por um tempo. E tem aquelas que até cinco anos elas vão trabalhar, depois que os filhos tiverem dois, três, cinco anos, elas vão largar o trabalho para se dedicarem a outra etapa desse crescimento. Pois é, mas essa... Eu estava querendo pensar com você de casa, com vocês aqui, meninas. É exatamente essa que ela fez essa opção. Ela não vai voltar. Ela fez essa opção. Ela vai ficar ali, né? Aí, a gente precisa pensar com ela, assim, que todo esse desdobramento, Vânia, vai pedir que ela gerencie bem e que ela não deixe e não se esqueça que ela antes de ser mãe, ela antes de ser esposa, administradora da casa, que ela não se abandone como mulher. Ela é uma mulher, ela é um ser que tem toda a sua individualidade. É até incrível, assim, oportuno eu colocar que eu estou justamente com uma situação de uma mãe que ela optou em ficar em casa. Só que ela agora, ela sente que ela está sufocando o seu filho. E ela está grávida de novo. Entendeu? Então, também tem essas questões que elas causam transtornos. Por exemplo, a saída de casa... Então, nem sempre ficar o dia inteiro, a qualidade do tempo é muito importante. É, mas aí, assim, por exemplo, a saída de casa, muitas vezes precisa ser, assim, talvez a resposta não seja aquela que está logo em primeira mão. Talvez ela seja, assim, sair de casa e voltar para o mercado de trabalho. Então, essa seria a solução. Muita calma nessa hora. Se esse é o seu desejo, você optou por ficar realmente em casa, pense assim, ok, eu estou aqui muito ali acompanhando os meus filhos e estou com alguns receios e tudo. Então, será que esse meu envolvimento tamanho, né? E tão preocupada, e tão ali focada nos meus filhos que pode estar repercutindo num certo estrangulamento, né? Numa certa obsessão ali pela criança, enfim, pelo filho? Será que não é, então, o caso de eu perceber isso e tentar melhorar essa relação? Buscando uma ajuda psicopedagógica, psicológica... Ela está realmente buscando uma ajuda, porque onde está refletindo? Justamente na criança, entendeu? E a criança já chegou falando, a criança e a mãe, a criança falou, mamãe, não briga com o meu pai hoje. Entendeu? Então, tu já começa a sentir quanto essa mulher, ela está pressionada. Porque... Porque ela, de repente, se esqueceu dela, né? Porque também, olha só, exatamente, porque Márcia não tem um caderninho, não tem um manual, eu vou ficar em casa agora e tudo vai dar certo, eu vou ser muito feliz, não. E nem dentro, nem fora. Nem dentro, nem fora. Eu acho que essa mulher não pode esquecer... Tem que haver o equilíbrio. Ela tem que ler jornal, ela tem que ler revistas, ela tem que fazer alguma coisa... Praticar um esporte. Praticar um esporte, fazer alguma coisa que ela sinta prazer. Porque ficar em casa só fazendo... Você pode estar no escritório, trabalhando no escritório, e fazendo aquela coisa mecânica e está insuportável, está horrível pra você. Porque você não está dando vida, você não está com prazer. É, rotineiro, né? Então, a tua vida, a tua rotina tem que ser algo prazeroso pra você não sofrer e nem fazer os outros sofrerem à sua volta. Você tem que tentar levar a vida de uma melhor forma, estando em casa, estando no trabalho, pra você ser feliz. É que a gente, muitas vezes, é tão engraçado, o ser humano é bem complexo, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente acha que o nosso grande problema está do lado de fora. É, o problema está dentro, gente. Muitas vezes a gente diz assim, ah, o meu problema é o meu trabalho. Aí, muda de trabalho e continua com o problema. É insatisfação pessoal, né? O meu problema está com essa casa. Aí, muda para um apartamento e continua com o problema. Ah, o meu problema está nessa cidade. Aí, muda de cidade e continua com o problema. Quer dizer, muitas vezes a gente precisa repensar a vida, né? É, com certeza. Ressignificar a vida. Eu acho que uma organização, né? A gente precisa sempre estar organizada. Ou pensar numa organização. Se eu estou em casa, de que forma eu vou organizar os meus dias, as minhas semanas, para que elas sejam prazerosas para mim também. Porque, às vezes, eu só quero fazer o prazer do outro. E o meu prazer, onde é que ele fica? Onde é que ele está? Então, eu acho que esse é o momento de chamar a atenção dessas mulheres, que elas pensem no seu prazer. E esse prazer é de como mulher no dia a dia, nas suas coisas que ela precisa fazer, para que ela se sinta mais feliz. A minha avó foi uma mulher que ela fez essa opção. Minha mãe também. De ficar em casa. Criar os filhos. E a minha avó, ela gostava muito de música, de leitura. Não é intelectual, né? Esses prazeres, assim, ela não abria mão. De leitura, de ouvir música. Ela gostava muito de música clássica e tudo. Gostava muito de ópera, de dança, de balé. E ela apreciava isso. E ela dizia assim pra mim, quando eu era criança, que eu ia passar dias com ela, ela dizia assim pra mim, fecha os olhos, aprecia. Aí eu ficava ali com ela, aí ela dizia assim, pra viver esse prazer você precisa de ter tempo. É verdade. Eu estou aqui, claro, falando de uma questão de uma pessoa, de uma decisão de uma pessoa. E isso é uma coisa linda, não significa... Ela falou tempo, ela não falou nem muito tempo. Tu te dedicar algum tempo pra algum prazer teu, né? Porque eu acho que isso é fundamental pra qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Uma pessoa chegou comigo e ela disse que ela gosta muito de ler. E ela também optou por ficar em casa. Eu cuidar dos seus filhos e tudo. Então, oportunidades que ela tem, ela lê bastante. E ela disse assim, mas ela teve que organizar a sua vida pra poder criar essa possibilidade pra ela. Claro, essa rotina. Porque senão ela não teria esse tempo pra ler. Tem que ter disciplina. Aí ela disse assim, ela falando que conversando com algumas pessoas, sobre alguns lugares do mundo, e aí todo mundo falou, você já foi lá? Ela falou, não, eu li sobre. Aí ela falou, nossa, você fala com uma intimidade que parece que você foi lá. Ela falou, eu li sobre. Então, assim, engraçado como é que a gente, quando a gente se dá o direito de ter algumas coisas pra gente... Prazerosa. É, prazerosa. Não é? Parece até que a realidade muda. Ela viaja, né? Ela viaja, né? A realidade muda, exatamente. Então, eu acho que por isso que é importante a gente saber o que é bom pra gente. Não é o outro dizer, ah, você vai fazer isso, você tem que fazer aquilo, agora você vai cuidar da casa, porque agora eu tô ganhando bem, você não precisa trabalhar, vamos lá. Exatamente. Mas não é o que... Você tem que estar realizado com isso. Eu quero, porque isso vai ser bom. Se eu tô em casa, eu vou fazer um esporte, eu vou fazer uma pintura que eu gosto, eu vou cuidar de coisas que me abrem a mente, a minha sensibilidade, que vai crescer a minha vida, que eu vou atingir outras pessoas. Algo que a gente não pode achar que ficar dentro de casa é uma coisa, como você falou, menor. Não é. Tem que ser uma coisa boa. Aonde eu for, tem que ser luz, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Que isso vai refletir nos nossos atos, com as pessoas que estão perto da gente. Então, tem que ser inteiro. Não pode ser pela metade. Tem que ser... Desculpa. Pode falar. Não, tem que ser total. Quando eu falar sobre isso, eu não me sinto a inferiorizada. Exato. Né? Porque tem mulheres que se sentem inferiorizadas diante de outras, quando elas vão falar, não, eu só fico em casa. Então, ela não está inteira nessa situação. Agora, a gente compara. A gente quer comparar a nossa vida com a vida do outro. Mas é porque, às vezes, até o próprio marido não valoriza esse ato dessa mulher, né? A atitude da mulher de querer estar em casa. E ela precisa comunicar isso. Elas precisam conversar sobre isso. Com certeza. E dialogar sobre isso. A Tereza, a minha sobrinha, a filha do pastor Samuel com a Rebeca, ela me lembro disso. Ela, muito garotinha, a Rebeca que contou isso pra gente, muito menina, as garotas com ela conversando numa roda, e uma dizia, eu quero ser médica, a outra dizia, eu quero ser advogada. E você, Tereza, o que você quer ser? Ela, mãe. Já era uma opção dela. Ela é uma jornalista, formada e tudo, mas ela, ela já era uma opção dela desde então. As minhas irmãs fizeram a mesma opção da minha mãe e da minha avó. A Denise, e a Denise trabalhou fora muito tempo, mas quando pôde, realmente ficou em casa. A Eliane não. A Eliane sempre foi decidida mesmo por isso. E eu já encontrei a minha felicidade, o meu prazer de uma outra forma. Então, é essa liberdade. É como nós, né? Porque nós trabalhamos, né? Essa liberdade que a gente tem de entender. É o que eu gosto. Agora, Márcia, é muito importante a gente só colocar assim, porque às vezes tem mulheres que gostariam de ficar em casa, mas pela estrutura financeira familiar, o combinado é, eu preciso trabalhar fora para poder completar a renda. Então, a gente vê que tem... Nós já conversamos sobre você que precisa desse lugar de completar a renda. Nós já conversamos sobre essas mulheres que decidem até, inclusive, conciliar trabalho e a casa. Com a família, né? Fizemos programas sobre isso. É. É que hoje a gente está se dedicando a esse lugar. Nós falamos de mulheres que conseguem conciliar a casa, os desafios do trabalho, mulheres que realmente têm que investir na sua vida profissional porque precisam dessa renda. Aí, hoje, a gente está considerando esse lugar dela que fez essa opção feliz... É bacana, lindo, poxa. ...de ficar em casa. É. A gente quer honrar essas mulheres. E merecem toda a honra porque não é fácil estar só em casa, não. E estar feliz, realizada e fazer com que aquele movimento receba isso. E foi o primeiro papel da mulher, vamos dizer assim, né? Com certeza. De ter os seus filhos, de cuidar desses meninos, de dar a ele substância e estrutura emocional para o crescimento, para a felicidade. Então, a mulher é educadora, né? A mulher é sensível, a mulher é criativa. Então, eu acho que em casa a gente aprende muita coisa. E foi dentro de casa que a gente foi criança. Todos nós, homens e mulheres. Com certeza, é. E dali que a gente começou a formar a nossa personalidade, as nossas escolhas, os nossos sentidos. Então, esse lugar casa... As memórias. As memórias. Esse lugar casa é um lugar especial. Acolhedor, né? É, é um lugar acolhedor. A mulher que assume isso, eu acho que ela é uma mulher feliz. Deve ser uma mulher feliz de escolher. Eu me lembro, eu tenho memórias assim da minha mãe. Ela sempre presente em casa, cuidando da gente, acompanhando o nosso crescimento e tudo. Mas eu tenho memórias assim dela, que ela tinha um quarto de costura. Que ela adorava criar as colchas dela, que ela adorava fazer costura. Ela inventava, ela criava. E várias coisas. Mas ela tinha aquele momento dela, sabe? Ela tinha aquela hora dela. Ah, eu achei tão bacana tu colocar e diz isso, Márcia, porque eu vou falar sobre a minha mãe. Minha mãe vai fazer 87 anos. E ela é uma mulher assim, ela é uma mulher que ama música, que ama poesia, e ela faz tricô a mão divinamente. Então eu estava falando, e eu sou uma mulher que sempre trabalhei fora, que amo fazer o que eu faço, mas a gente estava comentando, eu adoro fazer crochê, eu faço tricô. Ah, eu também adoro. E isso eu trago da onde? Eu trago da minha mãe. Porque ela era aquela mulher que nos ensinou. Ela passou isso pra gente, aquele carinho com que ela faz. Ela tem coisas fantásticas. Ela dizia assim, a minha mãe dizia assim, porque o crochê, eu gostei muito do crochê. Aí as minhas outras irmãs já eram muito mais assim, elas gostavam, tinham essa habilidade toda artesanal e tudo mais. Mas eu gostava mais dessa coisa do crochê ali. Aí ela olhava assim pra mim, mas com dificuldade. Aí ela olhava assim pra mim, e a gente tocava piano também, vinha uma professora pra poder ensinar piano pra gente. Aí ela olhava assim e dizia assim, Márcia, você vai trabalhar fora, né? Quem falava? A minha mãe. A tua mãe? É, porque as outras já tinham uma habilidade maior. Mas isso, ela não me desconsiderava por isso não, sabe? Claro. Assim, nós éramos prestigiadas. Era o teu perfil, né? Da mesma maneira. Mas a forma como ela considerava o perfil de cada uma, ela dizia assim, a Inha vai cuidar bem disso, a Denise vai cuidar bem disso, e você vai trabalhar fora, não vai? Porque ela via o meu jeito assim, de gostar, enfim, de algumas coisas. Agora, interessante, na minha casa também, todos nós estudamos música. E eu, antes de me alfabetizar, né, eu me alfabetizei através das notas musicais, porque o professor ia em casa, e eu toco bandoneon, um instrumento típico argentino, né? Raro, né? Agora, você vê que importância, muitas vezes, essa coisa da mãe em casa, né? Muito. O pai, né? Os pais. Eu tô falando dos pais, né? Mas ela fica aí no papel mais presente, né? Porque ele vai trabalhar... Mas a gente sabe que eles dividem muito, né? Meu pai e minha mãe dividiam muito. Ó, tem o quadro curta na tela, que é uma sugestão pra você, que tá em casa, e que precisa dar uma folguinha pra você. Então, curta. Tom e Kate conseguiram uma proeza certamente admirável, ter 12 filhos. A família, apesar de grande, é feliz e muito brincalhona. Apesar das bagunças eventuais, eles vivem em paz e harmonia numa pequena cidade chamada Illinois. Tom é um técnico de time de futebol americano, e após conseguir uma promoção invejável, tem de se mudar para a cidade grande. E é claro que toda a família vai junto. Quando Tom começa a não ter tempo para os seus filhos, a confusão começa. Curta na tela. 12 é demais. Bom, combinado, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai curtir com a Andréa Carvalho, artesã, a pasta, porta, documentos, não é isso, Andréa? Isso. Já, já, depois do intervalo. Então é isso. Vamos, meninas, já, já eu volto aí com vocês. Nós vamos aqui com a Andréa para a nossa pasta, porta documentos. Andréa, que bom que você está aqui, tá? Tá, dá tudo. Os contatos da Andréa, assim como das nossas convidadas, você vai acompanhar no vídeo, ok? Vamos lá, Andréa. Então, esse aqui é o nosso projeto. Aqui o Bruno, ele vai mostrar, eu sou bem, o Bruno vai mostrar. Essa pasta, tá, gente? Aqui? Isso, aqui a gente prende, né? Papel, dá para carregar os documentos aqui também. Nós vamos começar fazendo a emenda da capa, tá? Emendando uma capa na outra. Como é que a gente faz? A gente vai pegar as duas partes de papelão cinza e vamos emendar com um pedaço de papel branco, pode ser uma cartolina ou papel craft. Aqui eu já trouxe coladinho, porque é bem simples. É só colar uma das partes do papelão no papel e utilizando essa régua de dois centímetros, a gente une a outra parte, ok? Uhum. Tá? Após feita a colagem, nós vamos começar a encapar o tecido. Aqui eu já trouxe uma parte coladinha, e eu vou demonstrar para vocês aqui como é que faz. Essa parte, onde tem menos papel, é onde a gente vai começar a colar. A gente utiliza cola branca, uma cola de boa qualidade. Não pode ser uma cola escolar, porque senão o trabalho não fica bom. O trabalho não fica bom, né? De qualidade. Isso. Eu gosto de usar sempre cola branca extra. Eu vou aplicando a cola com um rolinho de espuma, tá? Nós vamos espalhar por todo. Espalha mais, né? Espalha melhor, né? Sim. É melhor que o... A gente controla mais a quantidade da cola do que com um pincel. O pincel eu só vou utilizar aqui nos cantinhos, aonde o meu rolinho não alcança. É importante passar cola nesses cantinhos também, para o acabamento ficar perfeito. A gente tem que ter cuidado com a quantidade de cola, porque senão a cola pode vazar o nosso tecido e manchar o tecido. Ok? A primeira coisa que nós vamos fazer é com a mão alisar todo o tecido. E utilizando a espátula de silicone, após alisar com a mão, a gente dá o acabamento aqui. É importante fazer bem as laterais, tá? Por causa da espessura do papelão. É o mesmo procedimento. Nós vamos alisar primeiro com as mãos, esticando bem o tecido. Se tiver alguma dobrinha, a gente levanta, a gente não puxa. A gente levanta o tecido e vamos recolocar. Se a gente puxar o tecido, ele deforma a nossa estampa. Após, a gente passa a espátula. Feito a aplicação do tecido, nós vamos para a parte de acabamento. Aqui eu já adiantei um ladinho. Com essa reguinha, que se chama fio de cabelo, nós vamos fazer o acabamento dos cantos. A gente encaixa no papelão, com o auxílio aqui do cortador circular ou de um estilete, nós vamos cortar. Vamos fazer esse procedimento nos quatro cantos. É legal usar essa reguinha para fazer o acabamento perfeito do canto. Mas quem não tiver, pode cortar com a tesoura, tá? Agora nós vamos fazer a bainha. Eu gosto de passar a cola no papelão, porque se eu passo no tecido e eu passar muita cola, acaba manchando, tá? Eu só vou passar no tecido aqui no cantinho, ó. É importante colar também esse canto. para o biquinho ficar bem colado. E agora, novamente, com o auxílio da espátula, a gente vai trazer a bainha. Começando pelo meio, o acabamento vai ficar melhor. Eu vou fazer isso nos quatro cantos, tá? Primeiro sempre as partes maiores, depois as menores. Isso é por uma questão de estética. Senão vai ficar cada bico de um lado e não fica tão legal. sempre colando esse cantinho. Vou colocar mais um pouquinho de coro. Como essa cola é de uma secagem rápida, a gente tem que ir colocando aos poucos, senão ela ela seca. Cuidado sempre quando for trazer a espátula para verificar se ela não está suja. Porque às vezes, quando tem sobra de cola, tá vendo? A gente acaba manchando o nosso trabalho. O legal do rolinho também é que ele te dá uma agilizada, né? Pronto, a nossa capinha já está revestida. Agora a gente vai fazer a parte interna, ok? Vamos começar primeiro pelo bolsinho, tá? Aqui já tenho já tenho pronto. Eu vou explicar para vocês como é que a gente chegou nesse nessa parte, tá? Nós vamos pegar um pedaço de papel cartão meio centímetro menor do que as capas, ok? E vamos revestir com tecido da mesma forma que a gente fez na capa. Sendo que aqui, ó, vocês podem notar que não tem tecido. eu vou deixar sobra de tecido só em três partes, ok? Certo. E essa aqui é a parte do bolso. A parte do bolso, eu gosto de deixar um pedaço maior de tecido porque... Por causa do acabamento, né? Para não aparecer aqui. Exatamente. Essas duas peças aqui vão formar essa peça aqui. Porque a ideia aqui não é nem a presunção de ensinar todos os detalhes para você aqui. A ideia é você estar vendo aí no vídeo os contatos da André e depois efetuar esse contato, ok? Aí nós temos aqui já a parte com a presilha. Quem não tiver acesso a essa ferragem pode estar colocando um elástico aqui que dá para prender o papel, o documento também. Olha como é que ficou atrás. Eu fixei com uma peça chamada balancinha, a gente colocou um rebite. e vamos agora unir tudo isso. Então, tá? Essa parte aqui a gente chama de lombada. É simplesmente um pedaço de papel cartão que a gente só fez bainha nas extremidades. Aqui nas pontas não precisa porque já tem... já vai estar embutido. Certo. Ok? E a gente vai passar a cola. Como a gente aqui está colando papel, a gente pode passar um pouco mais de cola. Eu gosto de falar para as alunas que a regra é quando está colando tecido, pouca cola. Quando a gente está colando papel, a gente pode passar um pouquinho mais de cola. Então, isso aqui a gente vai colar no meio. tentando deixar a mesma quantidade de sobra nas duas extremidades. Com o auxílio da espátula a gente vai fixar esse papel. É importante colar esse miolinho aqui. Levanta um pouco, mas... É. E mesmo, né? Isso. Primeiro a gente vai forçar bem. Depois que o aqui estiver bem coladinho, aí a gente abaixa. Tá? Porque ele tem que retrair aqui na coifa. Por isso a cola é de boa qualidade, né? Sim. É importante usar cola. A cola escolar não serve. Ela não vai dar uma aderência necessária. Tá. Feito a parte do meio, agora é só a gente colar o bolso. Uhum. Tá? A gente tem que olhar aqui qual é onde é que está a estampa. Tá? Para ficar na mesma posição. Exatamente. Você dá uma olhada aqui e vê que esse acabamento foi feito para dar esse toque, não é? Sim. Esse meio centímetro que a gente deixa a gente deixa até para proteger a peça. A capa é sempre um pouquinho maior para poder dar esse acabamento. Depois que terminar tem que esperar um tempinho, né? Então, a gente depois que a gente aplica a cola a gente vai colocar fita crepe em toda a volta porque o papel cartão ele fica querendo levantar. Certo. Então, o ideal é a gente aplicar a fita crepe e deixar umas duas horas com o peso em cima. Legal. Então, bota uns livros coloca o que tiver em casa disponível. A gente vai fazer isso sim. Aqui só para realmente colar. Tá? Mas é para botar em toda a peça. Ok? Para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente felicidades no vídeo o seu presente. Nele, em Jesus estava a vida e está a vida. Ele é a nossa vida. E essa vida é a luz de todos nós. Felicidades. João capítulo 1 versículo 4. Beleza. Ó, agora a gente vai terminar que é o procedimento de colar. Não é isso, Andréia? Isso. A gente, antes de colar essa parte a gente vai botar aqui um elástico. Tá? Para poder fechar a peça. Agora a gente vai precisar olha aí o elástico colado que é para fazer aqui Bruno mostra aqui Super Bruno essa exatamente essa segurança aqui da pasta. Isso. Você pode estar utilizando fita e fica o que essa imaginação quiser. A pasta concluída fica dessa forma. Nessa imagem a gente vai para o intervalo e volta já. Voltando com o nosso espaço olha aqui a proteção que a Andréia sugeriu que você fizesse para exatamente prender, né Andréia? Sim, a gente tem que colocar a fita crepe em toda a volta da peça e após duas horas a gente retira e coloca pezinho em cima. Enquanto o Super Bruno mostra as peças da Andréia a gente vai se despedindo e sempre lembrando que os contatos dos nossos convidados você acompanhou durante a entrevista durante o artesanato lindo Andréia para a tarde muito obrigada pela companhia que é isso a gente que agradece obrigada Mônica muito bom prazer Marcia estar aqui obrigada pelo convite nós queremos muito que você não se esqueça de você mesmo que a sua opção e o seu desejo tenha sido de ficar cuidando da sua casa e da sua família que por sinal é algo maravilhoso beijo no coração paz eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais paz de Deus pra mim